Hoje, 9 de maio, o povo russo comemorou o dia da vitória contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. As festividades ocorrem todo ano em todas as cidades da Rússia e nas ex-repúblicas soviéticas, e são marcadas principalmente por grandes desfiles militares. O maior deles, como de costume, ocorreu na Praça Vermelha, em Moscou. Nele, o presidente Vladimir Putin fez um discurso no qual destacou os seguintes pontos. A OTAN ameaçou a Rússia e tampou os ouvidos para os apelos do Kremlin de que a expansão militar seria respondida de forma preventiva. A Rússia interveio na Ucrânia para proteger o povo russo do Dombás. Militares que voltaram do Dombás participaram da parada em Moscou. E veteranos norte-americanos que queriam participar da parada foram proibidos pelo governo dos Estados Unidos. A equipe da causa operária na Rússia assistiu das tribunas a parada da vitória em Rostov e Dudon. Ela teve o desfile de veículos utilizados na Segunda Guerra, tanques, lança-mísseis, 3 mil militares, socorristas que irão para o Dombás, integrantes da Guarda Juvenil, herdeira do Consomol e dos pioneiros, e também estudantes, mulheres e crianças. O evento se encerrou com a marcha do Regimento Imortal. O evento se encerrou com a marcha do Dombás. Milhares de pessoas desfilaram com o retrato de familiares que lutaram na guerra e incontáveis bandeiras da União Soviética. Milhares de pessoas desfilaram com o retrato de familiares que lutaram com a marcha do Dombás. A CIDADE NO BRASIL Foi lembrado no início da parada que a União Soviética derrotou o fascismo e que agora ele ressurge para ameaçar a Rússia na Ucrânia e por isso os russos tiveram de intervir para desmilitarizar e desnazificar o Dombás, onde seus compatriotas estão sendo oprimidos. Mais de 20 mil pessoas assistiram a parada em Rostov. 94 veteranos da chamada Grande Guerra Patriótica estiveram presentes. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, o Dia da Vitória não se resume a um feriado oficial. É uma verdadeira celebração popular, uma imensa mobilização de massas e a maioria das pessoas são jovens, incluindo um número surpreendente de mulheres e crianças. As pessoas se aglomeram para assistir a parada e depois passeiam pelas ruas cantando músicas patrióticas, tremulando as bandeiras soviéticas, buzinando em seus carros, gritando e voltam para casa apenas no final da tarde. Em cidades da Ucrânia, libertas do domínio fascista, também foi comemorado o Dia da Vitória. Em Donetsk e Lugansk, no entanto, as festividades foram adiadas devido a ameaças e ao medo de ataques por parte dos ucranianos, sejam ataques dos canhões, dos tanques, dos mísseis e aviões, sejam atentados terroristas. Eduardo Vasco, de Rostov e do Dom, para a Causa Operária TV www. Nilonaldaá.com Calme del aliens Calme del limiter��의 Calme delCO Calme del ucrania Calme del animal Calme del carson Calme del BMW Calme del Ess turns Calme del Rajon Calme. Calme delrepresented Calme del angulo Calme delitas